I'm the best ever, I'm the most brutal in Michigan Most ruthless champion I've ever been Engenheiro Gandin da System Este som é para todos os informáticos Malta dos computadores, de eletro-técnicos e programadores Todos os nerds Levar bullying por ser nerd, recrear ao rino dos populares Fake geek virgem, burguendo, invisível aos olhares As damas dão barra, vão atrás do desportista Do bad boy, do rapaz da guitarra com pinta de artista Os anos passaram, quem é que tem um bom trabalho? É aqui o informático, azar do caralho O informático era nerd, passou a rockstar Fortune 5, Ander, virou rico e popular Fuck Steve Jobs, sou Bill Gates, mas quero que me respeites Fuck Zuckerberg, sou Elon, original não sou clone Antes nerd do que ser bully Mas aceita o meu estatuto, Muhammad Ali Tu percebes de computadores, meu puto? Podes ajudar-me aqui? É só um minuto? Ya, pode ser, pode ser? Ligas ao informático, tudo simpático O meu computador está muito lento, sempre em gravar fica estático Será que podes auxiliar? Posso, posso E eu digo, claro, desliga, volta a ligar Eu sou banda larga, fast track, tu ainda és CD Eu sou master full stack, tu és mungo sem DB És óptica do utilizador, eu sou um conhecer Tu és só falso man, eu sou booleano Sou Tug Live, já cumpri pena, rap shit não é pequena Anos como consultor, horas a fio no computador Pesadelos diretas seguidas, em passagem é produção Perdi cabelos e anos de vida em ambiente por ação Debug mil erros, warnings, reescreve e compila Stress, ABC, risco de vida, fucker um ponto e vírgula Horário religioso, entrar religiosamente às nove Sair quando Deus quiser ou quando o chefe aprove E agora que és a minha ajuda? Achavas que era nerd, agora achas que sou Buda Nem que fosse uma miúda Tenho memória, ramo, guardo rancor Fuck off, log off, compra outro computador Tu tens a mania, eu tenho implicações Tu és escola da vida, eu tenho certificações Tu tens frases feitas, eu tenho citações Tu sabes montar prateleiras, eu monto alimentações Se foda a bricolagem, a minha toolbox é mais complexa Sou interface que interage com a máquina se conecta Enquanto estás ocupada à noite como porteiro do Bliss A tua dama chama-me para lhe instalar o office Cracado de lhe navios, drivers macios Dou-lhe como hardware, ela dá-me a backdoor Já sei o que ela quer, mantenho horas ir-te e firmware Não uso antivírus, seja o que Deus quiser Quem não deve, não tem, mas ela comigo só treme Deve ser por eu ser deve, salário fixo tu só deves Eu vi-te a gastar no strip club Enquanto eu commit no github Comite a dama tipo Pornhub No web, submit, foi só low Ela investe em mim tipo VC Que chi Fico unicórnio, tu não entras nem com o nónio Boelinhas no eclipse, a tua dama até morde os lips E balancei as hips quando veio os meus scripts Sem tips, freestyle, notepad, mais mais Tu és slow, nem com stack, overflow, lá vais A tua hoe até se chita quando sais É que eu sou bom de língua e não é só C++ É tipo superpoder, crio cenas do nada Rádio, duas linhas de código em meio segundo Lá o mundo até fica molhada Hello world Big data, navego na consola dela Sou hacker, sou pirata e não preciso de barca à vela A tua dama para mim é open source com TORS Backhand, fast work, já lhe conheço bem em framework Formato-lhe assim com a minha pênis drive D Please insert pênis Please insert pênis O meu CPU é multicore Ela pede com o modo hardcore Jam oh my god no discord E quero a pasta térmica dentro da motherboard Eu fui direto para o boss final Feito, solid Tu nem fazes skip ao tutorial Ah, easy mode Só que é-me motherfucking guru Yeah, tu tentas com sheets Tu és novo, só lá vais, estou alto Yeah, I've been a nerd Isto é binário, meu otário Eu sou o número 1 O game virou ao contrário O zero aqui és tu Isto é binário, meu otário Eu sou o número 1 O game virou ao contrário O zero aqui és tu 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 O zero aqui és tu